Mãe? Shhh, ela dormiu. Quem? Ora quem, a Laurinha não tá vendo? Ela pode estar tendo um surto psicológico, ainda que aparentemente sem motivo. Na verdade, ontem à noite a gente assistiu um vídeo que eu encontrei em umas caixas no sótão. Eram umas imagens antigas de quando eu era bebê. Mas eu acho que isso não tem nada a ver. Quem sabe, Laura? Ela pode estar com saudade daquele tempo, tentando reviver aquela época, imaginando que a boneca és tu quando bebê. Depois disso, ela começou a enlouquecer, enlouquecia cada dia. Dizia que ele ouvia o bebê chorar. Foi com isso que ele levou o meu bebê. É com isso que eu vou encontrá-los. Não! 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 Obrigado.